Olá meus amores, estamos trazendo mais um vídeo pra vocês e antes de mais nada eu já quero pedir pra quem ainda não é inscrito no nosso canal, quem assiste todos os vídeos que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal pra você acompanhar... ui, meu oi tá gostando pra você acompanhar a gente, né? Não se esqueçam de ativar o sininho de notificação pra toda vida que a gente postar um vídeo aqui no youtube, o youtube imediatamente já recomendar a vocês e vocês vêm assistir nossos vídeos, deixa o like de vocês, gente, comentam muito o nosso vídeo a gente ama saber o que vocês estão sabendo, o que vocês estão achando de conhecer a gente dê sugestão de vídeo também, viu gente? E gente, o vídeo de hoje é um vídeo assim de rotina do dia todinho a gente vai gravar vocês, então eu já peço desculpa, tá? se o vídeo sair grande, se vocês... eu acho que vocês gostam de vídeo grande, né? alguns gostam, outros não gostam e o outro vídeo vai ser do dia todinho, né? a rotina da gente do dia todinho e já é de manhãzinha, é oito e meia já tô banhado, ó, tá tomei meu banho e eu vou... peraí, eu vou virar aqui a câmera pra mostrar aqui a vocês pronto, gente, o tempo tá assim, ó, de manhã ainda, ó como eu falei pra vocês, e meu povo, é... eu vou merendar agora, ó, tá aqui meu café, já coloquei esse é um café com pão mesmo hoje gente, e eu tenho essas coisas aqui pra guardar também, ó, capa de coxa de cama tenho algumas loucinhas pra lavar, deixa eu mostrar pra vocês tenho essas loucinhas pra lavar, ó, né? do café também, e essa panela aqui que a gente fez chá, como vocês sabem, a gente tá viciado no chá, né? também tem a cama pra arrumar, né? a roupa já tá... tem roupa lavada já, não tem muita roupa pra lavar não sei se eu vou lavar a roupa, se eu for lavar o gravo pra vocês tá passando desenho, né, ó gente, eu adoro assistir... é, merendar assistindo um desenho quando eu tô em casa, assim, quando eu vou trabalhar, eu gosto de assistir o jornal, já até mostrei aqui pra vocês e mais quando eu tô em casa, eu gosto de assistir o desenho gente, vocês devem tá se perguntando, né? aí, com certeza onde é que está o Diego? gente, o Diego, eu tô em casa hoje mas hoje ele teve que sair pra resolver algumas coisas, né? mas ele vai tá voltando antes do meio-dia quando ele voltar, não se preocupem que ele vai dar uma palavrinha com vocês, tá? e vai aparecer aqui pra vocês pra gente continuar o vlogzinho de hoje, né? a nossa rotina do dia todo que eu sei que vocês pediram também pra gravar a nossa rotina do dia todo, né? e a gente vai gravar do dia todo acho que até a noite é, até a noite também a gente vai gravar então, é... eu vou merendar agora quando eu acabar, eu volto de novo pra vocês e pra continuar o dia, tá? e, pô, então é isso o Diego foi resolver umas coisas mas quando ele voltar, ele vai continuar o vídeo o vídeo da rotina com a gente, né? então, espera aí que já, já eu volto eu vou só comer que eu tô morrendo de fome já, já eu volto pra vocês, meus amores ó, gente, tá passando a poli e eu já tô aqui, ó prontinho pra merendar assistindo o desenho daqui a pouco eu volto pra vocês, tá? só um minuto bom, meu povo, voltando aqui e agora, gente, eu vou lavar essas louças que tem pra lavar que eu já mostrei a vocês arrumar a casa em geral varrer vou mostrar um pouco pra vocês só um pouco, tá? porque pro vídeo não ficar muito longo e como vai ser a rotina do dia todo se eu for mostrar tudo bem detalhado vai ficar muito, muito grande o vídeo, né? e vocês vão assistir até o final então, assistam até o final, gente esse vídeo, viu? eu vou começar agora aqui vou botar uma música pra me escutar porque eu só sei fazer as coisas escutando música e vou ligar ali a música e vou começar a fazer as coisas, tá? e acompanha aí o vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Gente, não reparem muito nessa roupa Tá? Porque essa roupa aqui é meu pijama Essa roupa aí é feia Bom, meu povo Eu já acabei, né? Já fiz tudo Como vocês, eu lavei louça Vai em casa, arrumei a casa E eu vou mostrar agora pra vocês Como é que foi que a casa ficou, tá? Esperar ainda Pronto, minha gente, a casa já tá bem arrumadinha Bem limpinha Eu já lavei as louças, ó Arrumei tudo, tudo, tudo Gente, olha isso daqui, meu povo A empilhadeira Eu acho que a câmera tá pouco suja Olha, gente, olha isso Já lavei a pia também Esse lixo eu vou jogar fora mais tarde Ó, a casa tá bem arrumadinha Tudo bem limpo O quarto também eu já arrumei Já varri Tá tudo arrumadinho Ali é meu calção, tá, gente? Que eu fico em casa, eu botei ali porque Eu troquei de roupa, ó Porque eu tô indo lá na minha mãe Pronto, gente, eu troquei de roupa Porque eu tô indo lá na minha mãe Eu vou ver se ela fez feijão, né? Eu vou pegar um feijão Um pouquinho de feijão feito dela mesmo Aí eu não sei se eu vou fazer o almoço aqui em casa Ou se eu vou Almoçar lá com o Diego Lá na minha mãe Aí qualquer coisa eu mostro a vocês Eu sei que vocês Tão dando pra conhecer minha mãe, né? Você já conhece a mãe do Diego Tem vários vídeos dela aqui com a gente Se você não viu o vídeo da dona Ana Que é a mãe do Diego Com a gente aqui Tem vários vídeos aí embaixo Com a participação dela Vamos lá assistir E agora eu vou lá na minha mãe E eu vou mostrar Vou apresentar ela a vocês, né? Se ela vai querer Mas eu sei que ela vai querer Que a minha mãe é de boa, sabe? Eu vou lá e vou mostrar Apresentar a minha mãe a vocês Eu vou lá ver se ela Vai fazer o feijão Se ela fez feijão Ou se eu vou almoçar lá Ou vou fazer pra almoçar aqui Vou só desligar as luzes Que eu tô indo lá, né? Aí já tô indo lá Vou pegar aqui minha chave Gente, olha a minha chave A do Diego é essa daqui, ó E a minha é Pronto, gente Agora eu tô lá Quando chegar lá Eu já mostro um pouquinho pra vocês Olha, gente Que coisa linda Olha o Rael Olha pra cá, ó Dá o tchau Aqui é a minha mãe Meu povo, olha Aqui é a minha irmã Olha quem tá ligada Essa criança aqui bem quietinha Meu povo Eu acabei de chegar da minha mãe, né? E eu decidi que não Não vou fazer o almoço lá Porque ela tá ajudando a minha irmã Com o meu sobrinho Tá um pouco corrido lá E eu resolvi fazer aqui em casa mesmo, tá? Eu vou fazer o arroz Feijão Comprar qualquer coisinha pra mistura mesmo Né? Eu vou fazer aqui o arroz Eu vou mostrar aqui pra vocês Que o Diego já chegou Chegar Já tirou o tênis Tirei só um mês Tirou só um mês Como é que vocês estão, gente? Já se inscrever Deixar o like Tudo que vocês já sabem, né? Como é que vocês estão Espero que todos sejam bem E eu acabei de chegar E tô morrendo de fome, a gente Gente, a gente tá gostando De cada comentário Vocês estão gostando Da gente postando mais do dia A gente vai tentar postar Mais do dia a dia Que é como vocês gostam, tá? Vocês estão deixando os comentários Que a gente vai postando Que vocês vão querer Se inscreve Quem não é inscrito Já sabe Se inscreve Ativa o sininho Deixa o like Comenta Compartilha Comenta de novo Compartilha de novo Que é pra dar uma força pra gente Gente, aí agora Eu vou fazer o arroz Só esquentar o feijão E depois eu vou Na mercearia Comprar Acho que linguiça Pra gente almoçar mesmo Bem rapidinho Porque o dia Acabou de chegar Já é 12 horas Pra fazer bem rápido Porque ele tá com muita fome Eu também, né? E acompanha aí O restante do dia O restante da rotina Gente, a gente já chegou Na verdade A gente tinha ido Comprar uma linguiça Porque a linguiça É mais rápida de fazer, né? A gente foi comprar ali Uma linguiça Tinha um frango na geladeira Mas é porque Ia demorar mais A gente tava com muita fome Aí compramos a linguiça E fizemos o arroz já Só que Um porém O feijão Que ela trouxe da mãe dele A gente foi lá Tinha estragado já Acho que a gente colocou Uma colher suja dentro E estragou Aí vai ser o jeito De ser só arroz e linguiça mesmo Fala tudo feijão Mas é assim mesmo, né? Aí a gente vai Colocar aqui Pra a gente almoçar E vamos Assistir Já deve estar ali Se vestindo E Foi isso, viu, galera? Infelizmente O feijão Não azedou Galera, viu? Mas É isso, né? Não tem problema Aquelas Come só o arroz Mesmo com a linguiça Gente, continua Assistindo o vídeo Tem muito mais coisa Pra gente mostrar A vocês Assistam o vídeo Até o final, viu? Peçam beijos Que Peçam beijos Que a gente vai mandar O beijos, viu? É isso Pronto, gente Estamos de volta aqui De novo Nós acabamos de almoçar Já lavei minha boca Escovei meus dentes Eu, Diego E E agora nós vamos Nos deitarmos Gente, agora nós vamos Se deitar Cochilar um bom pedaço Pra depois A gente vir Acho que vai ser Uma merendinha Da tarde Depois vamos Continuar o processo Do dia Da nossa rotina Viu, gente? Continua assistindo a gente Comenta muito aqui No nosso vídeo Bom, gente Estou aqui eu De volta Mas o Diego Ele está aqui E aí, pessoal Nós estamos com a cara Meio amassada assim Porque nós estávamos Deitar até agora Já é Quatro e Quatro e Quatro e Sei lá Quarenta e três Quatro e quarenta e três Gente, a gente ia fazer Café aqui em casa Né? Tomar café aqui em casa Que está na hora do café Já está aí passando Da hora Só que a gente decidiu Ir lá na minha mãe De fazer café Pra gente merendar lá Porque o café daqui A gente foi lá na verdade E acabou Aí a gente vai fazer as compras Só amanhã Então resolvemos não Comprar hoje por aqui Porque vamos comprar amanhã Vamos ver se a gente consegue Comprar algumas coisas No mercantil Porque as coisas Estão mais caras Pois é, gente A gente vai lá Ver se ela está lá Não falei com ela ainda Mas a gente vai lá Ver se ela está lá Pra fazer o café E quando chegar lá A gente põe mais um pouquinho Pra vocês, tá? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá A bobasinha, vem, gente Eu tô tampando lá É mesmo, é porque eu me esqueço A gente tá me arrendando aqui Gente, agora, ó Só guarda um círculo de acerola É porque tem muita gente que tá falando Por isso tem um barulho Gente, a gente já voltou Do lanche, né A gente ia fazer lá na mãe Só que chegando lá, lá não tava Eu tinha saído, aí nós não quisemos esperar Porque daqui a pouco também a gente vai cortar Nosso cabelo, gente Já tá muito grande, ó Aí a gente decidiu ir comer o salgado de um real Gente, aquele salgado é uma delícia Por um real O suco também, um real E daqui do bairro ele é um dos melhores, viu Salgado, porque a coxinha é aquela que a gente comeu lá E depois a gente vai cortar o cabelo, tá Voltamos já novamente A gente vai fazer pastel pra gente jantar De queijo e presunto mesmo Bem simples A gente vai fazer três pra cada Aí tá aqui a panela Pra gente começar a fazer já os pastéis E aqui a gente comprou A gente comprou gordura vegetal Porque aí o pastel fica sequinho Não precisa escorrer, né É, porque com óleo fica muito oleoso Aí depois a gente vai só tomar banho, gente Já pra gente ir jantar Aí com a pastel a gente ia comprar refri Mas como a gente tá gostando do suco Que laranja é bem mais saudável A gente comprou Acabamos, desculpa Acabamos, compramos Compramos o laranja pra fazer o suco E comer com o pastel com o gelado falou De queijo e presunto Pronto, e foi assim E acompanha a gente Então, mãe, chegamos aqui, ó Gente, viemos comer um açaí Vimos com um açaí Que é o açaí meio de jardim E o irmão dele, irmão dele Tá lá dentro, ali, ó E a gente vai comer aqui Não, velho, deu certo Aqui os açaí, gente Aqui é o do irmão do jardim Aqui é o meu E aqui é o do jardim E aí, galera Estamos de volta aqui mais uma vez Gente, a gente acabou de chegar lá do açaí, né Já é fácil A gente gravou um pouquinho Porque o irmão e a irmã do jardim Tava lá A gente não queria Gente, eu vou ver aqui que horas são São 11 horas e 16 da madrugada Da noite já E a gente acabou de chegar lá do açaí E agora a gente vai tomar um banho E se deitar pra dormir, né Dormir não, a gente vai ficar mexendo o celular um pouquinho Depois a gente vai dormir Gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero Esperamos muito que vocês tenham gostado Que eu tenho certeza que vocês vão gostar, né Se você quiser deixar alguma sugestão de vídeo aí pra gente Deixa nos comentários A gente gosta muito de estar lendo comentários de vocês E quem não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho Que é pra toda vida que quer soltar o vídeo No YouTube já mandar logo pra vocês Deixa o like Comenta o que vocês acharam do vídeo Compartilha também pra dar uma força pra gente Muito obrigado pelos comentários que vocês estão tendo aí com a gente Estão comentando E pros novos inscritos que estão chegando agora Sejam todos bem-vindos Gente, a gente tá bem perto de bater os mil inscritos, né Estamos no 771 Então vamos ajudar a gente que é pra gente chegar logo os mil inscritos Por favor, gente, curtam, comentem, se inscrevam Compartilha com os amigos de vocês Com os familiares Que é pra ajudar a gente a chegar aos mil logo, né Estamos chegando Com a ajuda de vocês, estamos chegando lá E vamos chegar mais ainda Gente, o vídeo foi isso Espero que tenham gostado do nosso vídeo Um beijo Um beijo e até o próximo vídeo Siga a gente na rede social É isso, exatamente Siga na rede social A minha aqui e a do Jardel aqui I love you Obrigado e até o próximo vídeo Olha isso, tudo Obrigado e até o próximo vídeo